Sérgio Costa Ao ver naquela hora Quem já foi meu grande amor Olha que tem mais de dois anos Que nós nos separamos E eu sempre comentava Que se algum dia Eu a visse com outro alguém Por mim estaria tudo bem Mas eu tive uma recaída Mas eu sofri Até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura minha dor O dia amanheceu e eu lembro o saldo na mesa E só na minha cara brindando a certeza Que em meu peito mora aquele antigo amor Bora meu amigo, mete cachaça no peito Uh! Olha que tem mais de dois anos Que nós nos separamos E eu sempre comentava Que se algum dia Eu a visse com outro alguém Por mim estaria tudo bem Mas eu tive uma recaída Mas eu sofri Até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura minha dor O dia amanheceu O dia amanheceu e eu lembro o saldo na mesa E só na minha cara brindando a certeza Que em meu peito mora aquele antigo amor Mas eu sofri Até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura minha dor O dia amanheceu e eu lembro o saldo na mesa E só na minha cara brindando a certeza Que em meu peito mora aquele antigo amor Que em meu peito mora aquele antigo amor Amém